O que uma resistência, um prato de arroz com feijão e a banda Judas O Outro tem a ver com esse vídeo? Olha o Enigma. Vozinha, solta a vinheta aí, ó. Pessoal, esse é o Enigma do canal Veja Pro Outro Angulo Pra Vocês. Chegou o momento de falarmos dela. Esta banda mais do que maravilhosa, Vozinha. É nóis, né? Judas O Outro. É top. Top. Pessoal, há muito tempo a gente queria fazer esse vídeo desse CD deles top em de linha, que na verdade... Qual é o nome do CD, Vozinha? Por que será? Resistência. É isso aí, pessoal. Esse CD da banda Judas O Outro, Resistência, o mais recente da banda, que na verdade a gente já tinha que ter falado dele há um tempo, né, Vozinha? Exatamente. Aliás, queremos pedir perdão ao nosso brother Walter Lopes. Mano, estamos cheios dos corre, um monte de vídeo pra soltar. E aí, na verdade, a gente queria fazer com mais carinho esse vídeo também. Isso também é verdade, né, Vozinha? Exatamente. Cara, eu quis escutar muito esse CD. Mano, esse CD tá na massa do sangue já. Tô escutando pra caramba. O CD Resistência, do Judas O Outro, pra mim, é um dos melhores CDs gospel rock lançados na atualidade, Vozinha. E é verdade, mano. Sabe por quê, velho? Vamos começar da seguinte forma. Pega as últimas músicas da banda Resgate, que eu sou fã, que eu curto pra caramba, não sei o quê. Tá meio MPB, né, mano? Tá, tá devagar esse. Tá meio, tá meio timbalaê, sabe? E na verdade, mano, tá muito lagardão. Não que não seja ruim, até porque Gadu, tem coisa da Gadu que eu curto. É que uma banda de rock não vai. Eu não sei o que tá acontecendo com o Resgate. A música que o Resgate lançou com o Marcão e com o Manga, mano, rock top. Curti muito. Mas o resto tá meio cansado. Os caras tão meio cansados. E a única banda que tá no cenário. E a única banda que tá no cenário mesmo. Aí você pega a oficina, tá lá. Tá acontecendo alguma coisa com a oficina. Não lançou mais nada. Eis que surge lá nas entranhas do underground, do universo, uma banda chamada Judas O Outro. Que, mano, tá mandando bala, são os guerreiros do rock gospel e que não desistiram, Vozinha. Exatamente. Tão na resistência. E aí, meu irmão? Vem isso aqui, né, velho? Mano, o CD Resistência, literalmente, é isso aqui, brother. É um arroz com feijão, Vozinha. É isso aí, velho. É o velho arroz com feijão, sustança, que, mano, mantém a parada viva, não é, velho? É isso, mano. É bom a gente comer uma carne, é bom a gente comer um frango, é bom sempre a gente ter uma boa mistura. Mas o que sustenta a nossa alma e o nosso corpo, o que que é, Vozinha? Arroz, feijão e ovo. É arroz com feijão. O ovo faltou aqui, eu até pensei em colocar. Pessoal, é o seguinte, se você escutar o CD Resistência, mano, É um CD com sete músicas, se eu não me engano, um CD bem curto. Cara, é um rock bem bolachão, aquele na cara mesmo, que, mano, é porrada, porrada. Mas não tem um monte de firula, né, Vozinha? É a cara do voltão. É a cara do voltão. Não tem um pá, tum, cão, pum, tchica, pá, tá, pá, tum, pum. Aqueles negócios que você tem que ir no Google pra você entender. Que você precisa de um mágico pra entender o que acontece. Não. Mano, guita, baixo, batera. O voltão descendo a lenha sem dó. Ó, e eu vou mostrar pra vocês a abertura de uma música que eu acho que explica muito bem esse arroz com feijão. A música é entrega. Mano, os caras tão muito simplão, mas é um simples robusto, velho. Muito bem feito. Vozinha, curti. Timbre de batera tá bom pra caramba. Curti muito. Mano, os caras mandou essas bateras de worship lá pros cambau, velho. Então assim, uma boa carne é boa, mas você comer sempre você enjoa. Agora o arroz com feijão, você não enjoa. Tá entendendo? Então a batera tá top, mano. Agora, timbre de guitarra e de baixo. Cara, faz tempo que eu não via um timbre de baixo tão bom. Aliás, o cara toca demais, mano. Esse moleque, o Wallace Ribeiro, o moleque manda muito, velho. É engraçado, você olha pra cara dele e isso não dá nada. Dá nada. Parece que um cara de rapper. Exatamente. Um cara de rapper. Inclusive é o velho rock. Os caras tem aquela cara de que não tomamos muito banho. Tá entendendo? É o velho rock, quem curte aí, aqueles bares de rock antigos. Da Renascer, né? Da Renascer, meio fedido. É isso aí, tá faltando uns ácaros nesses caras, velho. Tá faltando aquela barba mal feita, aquela roupa rasgada. Cara, isso a gente vê no CD Resistência. E isso é muito legal porque, mano, a gente tá num período de muita estética, de muito filtro, de muito perequetê. E os caras simplesmente, vozinha, dá a seguinte ideia pra mim. Parece que eles se reuniram. Cara, a música tá aqui, não tamo com muito tempo. É isso aqui. Tira lá e vamos pro pau. É isso aí, velho. As letras são boas, não são letras tão profundíssimas assim como a gente sempre gosta do resgate e tal, mas são letras com muito conteúdo, muito bíblicas e muito evangelísticas. Arroz com feijão. Exatamente, arroz com feijão. A música entrega, mano, ela tem um caráter de adoração. Brother, dá pra você dobrar o joelho e, mano, orar escutando a música mesmo. E o rockão ali, muito top. A última música, inclusive, que é a música que dá nome ao CD Resistência, nos faz lembrar o saudoso Linkin Park, velho, com um loop feito pelo Valtão. Nem computadorizado foi, vozinha. Os caras são muito do e-ground, velho. Mano, um esquema de Linkin Park mandando muito. Curti muitíssimo a gravação do Valtão. O rec dele tá muito bom, velho. Não, curti, mano. Tá raiz, tá limpo pra caramba. Muita virada boa. Muita gente critica o Valtão. É, porque o cajado do cara já tá quebrado, o cara já tá velho. Mano, pra mim, os caras podem brigar comigo, velho. Mas foi uma das melhores gravações do Valtão desde a época da Oficina. Minha opinião. Tem um monte de virada boa, um repertório legal, sem perder a característica dele. Quando você ouve as viradas do Valtão, você já sabe que é ele que tá tocando. Como você ouve uns tipos de solo do Juninho, como você ouve, sei lá, solos do Santana, ou como você ouve os riffs do Benny Maldonado. Tá entendo? Cara, eu fui de Santana, Oficina. O cara tá com um repertório top. Ou quando você escuta uns solos, por exemplo, do Slash, você sabe que é ele. Então eu não tô aqui entrando na questão virtuosa, eu tô falando sobre identidade. Você pode falar o que for, meu irmão. O Valtão tem identidade. Você escuta o CD dos anos 80 dele hoje, o cara tem identidade. E isso mostra firmeza musical. É ou não é, vozinha? Nesses caras que mudam, que tocam tudo ao mesmo tempo e não fazem nada. O Valtão mantém na dele humildão e com um repertório bom de virada. Curtiu pra caramba os timbres. Agora, o vocal, Michel Oliveira. Mano, Michel Oliveira, o moleque manda muito, velho. O cara canta demais. Tem aquela voz rasgada que eu quero imitar ele. Deus, ele fala... Eu não sei o que fazer. Não, eu não faço. Eu não sei. Eu não sei como que é o nome dessa técnica, eu esqueci. Aquela voz rasgada que o Jean curte fazer na Oficina também. Daquele esquema bem... Ó, a vozinha tá falando que é gutural. Eu nem sabia, mas achei que era cultural. Enfim. Mas os caras com aquela voz rasgada, o moleque manda muito. E ele toca guitarra pra caramba. Primeira música, velho. Ele solando, o moleque sola pra caramba. A última música, a Resistência, você tem que ver o solo dos caras, velho. O moleque manda demais, mano. Ele é uma música bem completa. Não, ele é completo, mano. Completo. Agora, tem um problema pra ele, velho. Tem um problema, vozinha. Porque é o seguinte. A voz dele parece muito com a do Mauro. Aliás, o Mauro participa em uma das músicas Socorre-me, que é uma baita música. Manda demais. E não dá pra você saber quem é quem, né? E não dá pra você saber quem é quem, exatamente. E por que eu tô falando que é um problema? Porque esse é o problema quando você tem uma voz parecida com um cara que é muito famoso. Aí o que a galera vai falar? Que tá imitando. Que tá imitando, que não sei o que. Que é ventrículo do cara. E, mano, eu não posso falar isso porque eu não conheço a carreira do Michel Oliveira antes. Tá entendendo? E aí, muitas vezes o cara, por não ser tão famoso, paga pelo cara que é famoso. Aí todo mundo fala que ele é embusteiro, não sei o que. Não, cara. Mas assim, a voz é muito parecida. E o que eu acho, inclusive, se for mesmo uma tentativa dele copiar, eu não acho isso ruim, cara. Porque, mano, mostra que o Mauro pra ele, cara, é uma referência. E eu acho que faz sentido. Na época quando o PG saiu do oficina, você viu um monte de cantor, tudo parecido também. Cara, isso é uma marca de uma linguagem. O Mauro, sem dúvida, lançou uma linguagem nos vocais. Isso é verdade, cara. Voz rasgada, essa coisa de uma voz... Sempre assim, você percebe no CD resistência, tem uma voz mais... Ele começa sempre com uma voz mais grave, mais de boa. Daqui a pouco ele dobra, ele faz aqueles oitavados. Mano, é uma marca que a gente vê muito no Mauro, mas eu não vou falar que ele imitou. Simplesmente é uma coisa muito parecida. Se for uma imitação, é muito bem feita. E muito bem feita e com qualidade e mais, mano. Com identidade também. Porque você percebe que ele cantando, ele tem uma identidade. O cara é completo, velho. E não vem me encher o saco, você aí, ó. Tudo viu vinha do Mauro, querendo... Ah, agora tira o Michel Oliveira do Judas, o outro, bota na oficina. Para com isso, mano. Deixa o cara na banda, velho. Time que tá ganhando não se mexe, pelo amor de Deus, velho. Deixa o cara lá, tá fazendo um trampo. Isso, inclusive, é uma falta de respeito com o próprio Judas, o outro. Como se fosse assim, ah, é série D, vai pra oficina que é série E. O caramba, eles estão na resistência, vozinha. É isso aí, velho. Os caras tão segurando o rock faz anos, meu irmão. Um som honesto, um rock pesado, um som super arroz com feijão e que funciona. Parabéns ao Judas, o outro. E isso fala muito da personalidade do Valtão, que é o líder da banda. Um cara que tá em resistência há muito tempo. Que na nossa entrevista falou que já passou por um monte de problema, né, vozinha? Já passou por um monte de questão, enfrentou, tá aí pra dizer, é um pastor de igreja, tem um monte de filho, tem um monte de neto. O cara, mano, o cara tá mandando baile, estuda a batera ainda e por isso ele é um cara completo. E que não resistiu à modinha da batera, que tem que tocar um monte de coisa, um monte de linguagem. Ele tem a dele, meu irmão. É baqueta na mão, é baqueta na pele, estourando a pele. É ou não é, vozinha? É isso aí, velho. Eu vou encerrar esse vídeo mostrando pra vocês, meu irmão, a virada que ele dá no início da música entrega e que mostra exatamente esse arroz com feijão e a porradaria que é o som do Valtão. Se liga nessa virada. Não, de novo, mano. De novo. Olha isso aqui, velho. Brother. Tá, tu, 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 acabou, né, bl, 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 tu tá com o tu bumbum, vozinha? É, tu tá com o tu bumbum. Tu tá com o tu bumbum e faz melhor, tá entendendo? O cara tem braço. Cara, CD Resistência, pra mim, é top. É um dos melhores já lançados na atualidade. Pra mim, é o melhor. De rock gospel brasileiro, é o melhor. E digo mais, vozinha. Pra mim, CD bom é aquele que, quando eu tô correndo no TFM, que você tá ligado, quando eu faço meu exercício físico, é aquele que me mantém pra correr ainda mais. Pra que dá mais resistência. Escutei esse CD pra primeira vez, fazendo uma corrida ali de 8km, 9km. Meu irmão, corri 10, velho. Cara, e você escuta, o CD vai, mano, ele vai passando uma música pra outra, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Então, assim, um CD muito top. A única coisa que talvez eu faria uma crítica ao CD, mano, faltam umas músicas mais rápidas, a maioria das músicas são desdobradas. Você tem a última música, que é uma música dobrada, né? Aliás, eles fizeram uma regravação do Michael W. Smith, né, mano? Que a música é entrego. Que a vozinha foi a do Michael W. Smith. Eu já vi essa música em algum lugar, velho. Se não for, a gente coloca na... Faz a correção aí. Mas uma música linda, velho, linda. E ele manda ainda. Acredito em Jesus Cristo. E ele manda, mano, em inglês. O cara canta inglês. O cara é completo, velho. O cara, mano, o cara é tudo, velho. O cara é tipo... O cara é um canivete suíço, mano. O cara é muito top. Então, assim, faltaram músicas mais rápidas, mas eu não acho uma crítica porque é o estilo dos caras. Igual a banda Creed, mano. Que sempre todo mundo reclamava que era o mesmo estilo, mas fez muito bem. Então não é uma... Não é ruim. Não é ruim. Eu só tô falando isso aqui pros caras falarem que a gente tá só falando bem no CD. Tá entendendo? E tem uma coisa curiosa também que eu quero fazer uma boa crítica aqui. Eles repetem bastante nas letras a palavra aqui. E aí dá uma... Dá uma cansada às vezes. Eles sempre... Ó, depois vocês caçam aí no CD. Tem sempre a palavra aqui. Aqui, aqui, aqui na letra. Isso é ruim? Não. É apenas uma criticazinha que eu tô fazendo. Nossa, de novo falaram aqui. Mas, velho, o CD é muito top. Escute Resistência. Walter Lopes, Michel Oliveira e Wallace Ribeiro. Judas, o outro. É nóis. Curtiu? Mano, dê o seu like aqui. Se inscreva no canal. Comente. Eu quero seus comentários nesse CD top. Beleza? Ou se você vai criticar também. Tá beleza? Tamo junto, vozinha. É nóis. É veja por outro ângulo.